Música Juízes 4 A partir do 1 E os filhos de Israel, todos acharam? Todos acharam? Amém? E os filhos de Israel Fizeram Novamente O mal aos olhos do Senhor, quando Eude Morreu E o Senhor os vendeu a mão de Jabim Rei de Cana Que reinou em Razó O capitão de seu exército era Císera, que habitava Em Harosete dos gentios E os filhos de Israel Clamaram ao Senhor Pois ele tinha novecentas Carruagens De ferro Novecentas o que a igreja? E por vinte anos Quantos anos? Ele oprimiu Poderosamente Os filhos de Israel E Débora uma profetisa Esposa de Lapidote Você vai repetir comigo assim Débora Profetisa Mulher De Lapidote Louvado seja o nome do Senhor Débora Profetisa Mulher De Lapidote Julgava Israel Naquele tempo E ela habitava Debaixo da palmeira De Débora Entre Ramá E Betel No monte Efraim E os filhos de Israel Subiam até ela Para juízo E ela mandou Chamar Baraque O filho de Abinoão Para que saísse de Quedes Naftali E lhe disse O Senhor Deus de Israel Não ordenou Dizendo Vai E te aproxima Em direção Ao monte Tabó E leva contigo Dez mil homens Dos filhos de Naftali E dos filhos De Zebulon E aproximarei De ti No rio Kizom Cízerá O capitão Do exército De Jabim Com suas carruagens E a sua multidão E o entregarei O entregarei Onde? Pode ser mais forte? E o entregarei E o entregarei E Baraque lhe disse Se tu fores comigo Então irei Mas se tu não fores comigo Então não irei E ela disse Certamente irei contigo Todavia A jornada que tu empreendes Não será para tua honra Pois o Senhor venderá Cízerá A mão de uma mulher E Débora se levantou E foi com Baraque Até Quedes Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Pula agora para o 14 E Débora disse a Baraque Levanta-te pois Este é o dia Em que o Senhor entregou Cízerá Será na tua mão Não saiu o Senhor Deante de ti E então Baraque desceu Ao Monte Tabor E dez mil homens Após Ele Vai para o 21 Agora Oh glória Louvado seja o nome do Senhor Para todos sempre Aleluia Então Jael Então Jael Esposa de Éber Pegou um cravo Da tenda E pegou um martelo Em sua mão E foi delicadamente E foi delicadamente até ele E golpeou o cravo Nas suas têmporas E o prendeu no solo Pois ele estava em sono Profundo E exausto Então ele o que Igreja Ele o que Diga Morreu Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Para todos sempre Agora no 530 Para finalizarmos Está escrito assim Não se apressaram eles Não repartiram os despojos Para cada homem Uma ou duas donzelas Vamos falar comigo Diga para cada homem Uma ou duas donzelas Para si será Em um despojo de várias cores Um despojo de várias cores De bordados De várias cores de bordados Em ambos os lados Juntam-se para o pescoço Daqueles que tomam O despojo Levante sua mão Senhor Em nome de Jesus Fala aos nossos corações Pai querido Assim como a tua filha Orou Meu Deus Ouve a nossa oração Fala conosco Em nome de Você pode sentar Dando glória a ele Aleluia Aleluia Dizendo que ele é bom Que ele é maravilhoso Que ele é fiel Que ele é poderoso Na batalha Aleluia Ele é o Senhor O Deus de Israel Aleluia Vai dando glória Aleluia Jesus Bendito seja o nome Do Senhor Para todos Sempre Aleluia Bendito seja Deus Aleluia Louvado seja o nome Do Senhor Para sempre Aleluia Débora Profetiza Mulher de lapidote É uma honra Para mim Estar aqui Pregando a palavra De Deus Mas eu estou aqui Tremendo Viu Porque pregar a palavra De Deus Aqui não é fácil Viu irmãos Amém No local Onde a palavra É pregada De forma Sobrenatural Amém Louvado seja o nome Do Senhor Mas eu quero Trazer aqui O que Deus Trouxe ao meu coração Nessa passagem Débora Mulher de lapidote Profetiza Repete comigo Débora Profetiza Profetiza Mulher De lapidote Oh glória Louvado seja o nome Do Senhor Para todos sempre O Senhor Ele quer trazer Nestes dias Déboras Aleluia O Senhor Quer fazer Fluir Dentro de você A coragem De Débora Aleluia Aponta para o teu irmão E diga assim Deus quer Trazer A coragem De Débora Dentro de você Aleluia Débora Profetiza Mulher De lapidote Queridos Esse texto Vai nos dizer aqui Que o povo de Israel Pecava Pecava e continuava Pecando Insistia em continuar Pecando Insistia em continuar Fazendo Aquilo que não agrada Aos olhos do Senhor Aos olhos do Senhor O Senhor permitia O Senhor permitia Cativeiros Em sua vida O Senhor permitia Que pessoas Que reis Autoridades Viessem Capturassem Prendessem E fizessem E fizessem com que Aquele povo Não Fizesse mais Não produzisse mais Nem estivesse mais Fazendo aquilo que era livremente Para que eles fizessem Todas as vezes Que eles pecavam O cativeiro Era aberto E eles passavam Dificuldades Durante muitos anos E aqui Nesse texto Está nos relatando Que foram Vinte anos Diga vinte anos Diga vinte anos Não são vinte dias Vinte anos De cativeiro Vinte anos De opressão Vinte anos De sofrimento Vinte anos De medo Eles estavam com medo Eles tinham medo Porque aquele rei O rei Jabim Ele tinha Carros De guerra Carros Que quando olhamos Aparentemente Eram carros normais Carros de guerra Carros E suas rodas Tinham armas Que Quando alguém Chegava próximo Era espedaçado Então eles Tinham medo De se aproximar Porque eles Eram bem Armados Mas o Senhor Usou Débora Uma mulher Que aos meus olhos Não iniciou Como juíza Uma mulher Que era Mulher de lapidote O que significa isso Missionária Jô Significa que Débora Era uma mulher Profetisa Sim Mas era uma mulher Que dentro Da sua casa Operava Como uma esposa Ela não deixava Os seus afazeres Para ir pregar Para ir fazer Alguma coisa E deixava A sua casa Em desordem Ela era esposa Ela tomava A conta Da sua família Ela tomava A conta Dos seus filhos Olha para o teu irmão Que está do teu lado E diga assim Ela era esposa Ela tinha a confiança Do esposo O ministério De Débora Começou aí Aos meus olhos Débora ganhou A confiança Do esposo E quando Vinha o povo Se consultar Com ela O marido Dizia Vai minha filha Vai porque Porque ela Tinha a confiança Do esposo Aleluia Louvado seja O nome do Senhor Eu quero que você Olhe para esse irmão Para essa irmã Esse irmão Que está do teu lado E diga assim Primeiro O primeiro ministério É dentro de casa Aleluia O primeiro ministério É dentro De casa Cuidar bem Da sua casa Cuidar bem Do seu esposo Cuidar bem Dos seus filhos Aleluia Louvado seja O nome do Senhor Porque eu conheço Queridos Muitas mulheres Que quando O esposo Chega Que está No whatsapp Aí o esposo Chega Aleluia Louvado seja O nome do Senhor Ela não quer Nem saber Se ele chegou Ele chega Vai tomar banho Passa para um lado Passa para o outro Ele tira a roupa Passa de junto dela Para ver se ela enxerga E ela não enxerga Que ele chegou Mas querido Quem chegou Na casa Foi o príncipe Diga para o seu irmão Aí Diga O seu marido É Príncipe Na sua casa É autoridade Você precisa cuidar Dele Quando ele chegar Meu filho Você quer o que? Você quer um lanchinho? Você quer um suquinho? O que é que você quer? Porque eu vejo Muitas mulheres O marido diz assim Minha filha Vai lá pegar Não sei o que Para mim Pega ali Para a minha toalha Pega ali Para a minha roupa Aí você não é aleijado Não é Você é aleijado Porque você não pega Você não tem mão não É uma honra Para nós É uma honra Para nós Servir O nosso esposo É uma honra Para nós Antes de sair Para cá O meu esposo Tinha chegado Do trabalho E ele Correu para o banheiro Não falou nada Aí eu cheguei Perguntei Aí meu filho Já pegou a toalha? Não Fui lá Peguei Você está entendendo? Nós precisamos cuidar O café ficou pronto As coisas ficaram organizadas Porque eu preciso Fazer a obra Mas eu preciso cuidar Do meu marido Está entendendo? Então Débora Era profetiza Sim Mas era mulher De lapidote Era uma mulher Que tomava conta Primeiro da sua casa E assim O povo de Israel Também Teve confiança Nela Louvado seja o nome Do Senhor Porque queridos Naquela época Uma mulher Para ser juíza Uma mulher Para ordenar Alguma coisa Uma mulher Não Isso não acontecia De jeito nenhum Mas Débora Foi levantada Pelo Senhor Aleluia Débora Foi levantada Pelo Senhor Aleluia Para tomar conta Aleluia Daquele povo Para aconselhar E ali Está escrito Que ela Se aconselhava Que ela aconselhava O povo Debaixo Da palmeira De Débora E eu fiquei Perguntando Senhor Mas que palmeira É essa? Foi uma palmeira Dela? Foi ela que fez? Foi ela que colocou? Por que o nome Débora? Por que palmeira De Débora? E eu pesquisando Vi que não era Débora A Débora Ela mesma Era outra Débora Era Débora Louvado seja o nome Do Senhor Que era A Ama De Raquel Que morreu Tinha morrido Em Gênesis Nós vamos encontrar isso E ela Havia morrido E ali foi chamado A palmeira De Débora Então Débora A profetisa Ela atendia Debaixo Da palmeira De Débora Uma palmeira Que era conhecida Um local Onde foi sepultado Aquela mulher Louvado seja o nome Do Senhor Para sempre Bendito seja O Todo-Poderoso E ela estava Aconselhando Aquele povo Durante Vinte anos A opressão Acontecendo E aquele povo Querido Não teve Uma pessoa Que não fosse Débora Para se levantar Para aclamar Para ter Desprendimento Intrepidez E ousadia E dizer Não Nós precisamos Clamar A pandemia Chegou Recebemos um relatório Que era para fechar Todas as igrejas E as igrejas Estavam com medo De clamar E Deus está Dizendo Nessa noite Que independente Da circunstância Independente De quem está Fazendo cara Feia Para você Independente De quem se levantar A igreja Ela tem Poder Ela precisa Se levantar E clamar Ela precisa Se levantar E clamar Ao Deus De Israel Débora Se levantou Para clamar Débora Era uma mulher De oração Débora Clamou Aleluia Mas durante 20 anos A opressão Estava acontecendo Até que Deus Falou com Débora Débora É hora De levantar É hora Que eu Dê vitória Para o meu povo Aleluia E Débora Queridos Era uma pessoa Tão conhecida Naquela região Que quando ela Deu o recado Ela disse Vá lá Vá chamar Baraque Baraque correu E veio Louvado seja Deus Baraque Que também Tomava conta Do exército Do povo de Israel Baraque correu E veio E disse Pois não Débora E Débora disse Deus Manda te dizer Te prepara Para a batalha Está na hora De Deus Te dá Vitória Está na hora De você Libertar O povo De Israel Está na hora De você Se colocar de pé Eu quero que você Olhe para esse irmão Essa irmã Que está do teu lado E diga Chegou a hora Diga Para de ficar Calado Diga Chegou a hora De clamar Chegou a hora De se posicionar Chegou a hora De se colocar De pé Para clamar Chega de medo Não eu não vou encostar Em fulano Eu não vou encostar Em bretão Eu não vou fazer Eu não vou acontecer Chega de medo Nós precisamos Nós precisamos Nos levantar Aleluia Clamar Tomar todas As precauções Sim Mas nós precisamos Clamar Nós precisamos Querido Clamar Nós precisamos Nos levantar E dizer Chega Deus Deus vai dar Poder Para a igreja Deus vai levantar Esse povo Aleluia Deus está Nos levantando Igreja Para fazer A diferença Para fazer A diferença Deus está Nos levantando Nesses dias Para fazer A diferença E dizendo Não tenha Medo Fale para ele Fale para ela Não tem mais Diga não tem mais Fale assim O teu Deus Que é o meu Deus Tem poder Sobre a morte Tem poder Sobre a vida Diga se ele quiser Que você morra Você vai morrer Mas se ele não quiser Você vai cantar O hino Da vitória Aleluia Aleluia Aplauda mesmo A ele Aleluia Louvado seja O nome do Senhor Para todos Sempre E Cícera Estava confiando Nele Estava confiando Nos carros Dele Estava confiando Na quantidade De carros Que ele tinha Cícera Cícera Estava confiante E Jabim Também O rei Estava confiante E disse Vai Cícera Porque eu tenho certeza Que esse povo Esse povinho Vai ter Que se ajoelhar E pedir Misericórdia A nós Eles não sabiam Nem conheciam O Deus De Israel Aleluia Que peleja A favor E em favor Do povo Dele Aleluia Bendito seja O nome do Senhor Aqueles 10 mil homens Que foram separados 10 mil homens Que foram separados Aleluia Por Baraque Para ir a luta Para ir a peleja Querido Era uma coisinha Pequena Com relação Aquele povo Imenso Que estava Do lado De Cícera Fora os carros E eles foram Atraídos Foram atraídos Para o ribeiro De Kizom E chegando lá Eles disseram Eles pensaram É agora Que esse povo Vai ter que se ajoelhar Que esse povo Vai ter que pedir Pelo amor de Deus E o que que aconteceu O ribeiro Se encheu Transbordou Os carros Ficaram Entulhados Não puderam Passar Os cavalos Que estavam Com o carro Não puderam Passar E todo Aquele povo Foi morto A espada Você está entendendo? Foi morto E Cícera Fez o que? Correu Correu E disse Eu vou me esconder E saiu correndo Procurando Louvado seja o nome Do Senhor Para todos sempre Um local Para se esconder Mas antes Débora tinha dito Para ele Tinha dito Para Baraque Baraque Você vai comigo Eu vou Mas porque Em outras palavras Você não confiou Completamente No Deus Todo Poderoso A honra Não será Sua A honra Será De uma Mulher E quando eu li Esse texto Pela primeira vez Pela primeira vez Que eu iniciei Eu disse Ela está falando dela É ela Quem vai vencer Essa batalha Mas não foi Não foi Cícera correu Se escondeu Correu Para dentro Da tenda E aquela mulher Aleluia Já eu Que antes Estava sendo Treinada Com martelo E estaca Estava sendo Treinado Aleluia Treinada Para estar Prendendo Barracas Ela estava Sendo treinada E ninguém sabia O porquê Que ela estava Sendo treinada E nem ela mesmo Na dificuldade Em que ela estava Prendendo as estacas Aleluia Ela não sabia Como é que ela Ia ser usada Aleluia Ou para que Que ela iria ser usada Eu quero que você fale Para esse irmão Que está do seu lado A sua dificuldade De hoje Deus vai usar Aleluia Deus está te treinando Deus vai te usar Para a glória Dele As armas Que o Senhor Colocou nas tuas mãos As armas Que você está sendo Treinada Vai ser usado Para o louvor Da glória De Deus Vai ser usado Para o louvor Da glória Da glória De Deus Aquele homem Que alguns historiadores Dizem Que era Um homem perverso Cícera Um homem perverso Que entrava Nas casas Que pegava As donzelas Que pegava As mulheres As moças As donzelas De Israel Para forçar Para usar Como objeto Sexual Este homem Entrou Dentro da casa De Israel Que tinha aliança Com ele O marido de Israel Tinha aliança Com ele Então ele não Desconfiou Entrou E disse Olha Fica aí na porta Traz água Para mim E fica aí na porta Se passar alguém Diz que você não viu Nenhum homem Entrar aqui Ele confiou Completamente Ele pediu água E ela deu o que? Leite Deu o melhor Que ela tinha Para ele Ele confiou Foi lá E descansou Deitou na cama Ela enrolou Botou um cobertãozinho Para ele E disse Deite Fique à vontade Ele dormiu O sono Profundo E ela foi lá Com aquilo Que foi treinado Durante a vida Durante a vida Toda Ela foi Treinada Com a estaca E com o martelo Pegou Na fronte dele Travou E matou O inimigo Fale para o seu irmão Que está do seu lado Diga para ele Você Está sendo Treinado Para uma grande Batalha Não tenha Medo Do teu inimigo Creia Que o teu Deus Está contigo Para te dar Vitória O teu Deus Está contigo Para te dar Vitória Cisar Cisar Era o homem Que usava Mulheres Como objeto Sexual Foi morto Por um objeto Em que a mulher Utilizava Foi morto Foi morto Acabou A opressão Da terra De Israel Aleluia Quando uma pessoa Se levantar Bastou uma pessoa Se levantar Você está entendendo? Diga assim Na minha casa Basta eu Não fique olhando Para o seu irmão Não fique olhando Para Ah não Porque é o meu irmão Meu irmão É canela de fogo É ele que tem que se levantar Não É meu marido Que tem que se levantar É meu filho Que tem que se levantar Não É você Quem tem que se levantar É você É você Que tem que se levantar Na sua casa Não olhe para um lado E para o outro Não olhe para fulano Beltão de ciclano Não É você Que tem que se levantar Que tem que clamar Que tem que ir para cima Ah missionária Mas é porque você Não está vivendo A situação Que eu estou vivendo É porque você Não está vivendo Você não sabe O que eu estou passando Missionária Você não sabe A opressão Que está acontecendo Mas Deus está vendo Deus sabe O que você está passando E o Senhor Está dizendo para você Se levante Porque eu vou te usar Se levante Porque eu vou te usar Se levante Porque eu vou te usar Vou te usar Você não precisa Querido De uma grande fé Você não precisa De uma fé enorme Olha o que a palavra Olha o que a palavra Do Senhor nos diz Se tiver desfé Como um grão Grão de mostarda É grande Mas ela é uma semente Mas quando ela cresce Como é que fica? Hã? Enorme Quando ela cresce Ela fica Enorme Mas ela é Pequena Você não precisa De uma grande fé Você precisa De uma fé Sem mistura Você precisa De uma fé Pura Você precisa Da fé Que está aqui Na palavra de Deus Não tem mistura Ah não Mas hoje A época De hoje Nós temos que viver A atualidade Não tem a atualidade Certa para Deus Para Deus É a palavra E acabou Ele não abre mão Dos princípios Dele Diga assim A minha fé Precisa ser Pura Diga a minha fé Não pode ter Mistura Você está entendendo? Você vai deixar Sua bíblia Dentro de casa Aí vai ligar A televisão Ou ligar O rádio Ou ligar A internet E vai dizer Não eu vou ouvir O que é que Deus Tem para falar comigo Porque Deus vai usar Fulano de tal Na revelação Para falar comigo E a bíblia Está dentro de casa Deus vai se agradar disso? Fala sério Fala sério Vai? Hã? Ele vai se ofender A igreja Porque ele está Com você Ele disse Eu estou contigo Eu tenho que dar Prioridade A ele Aí eu não vou acreditar Fazer igual A Baraque Se tu for comigo Eu vou Porque ele sabia Que Débora Era usada por Deus Se você for comigo Eu vou Mas não foi Deus Que mandou ele ir Então Deus está dizendo Para você Não fui eu Que te mandei Mulher Não fui eu Que te mandei Homem Não fui eu Que mandei você Levantar Porque está com medo De cara feia Deus mandou Ele cumpre Deus mandou Ele faz Aleluia Louvado Seja Deus Então a Bíblia Está dentro Da sua casa Ela é A boca De Deus Ah mas não tem frissão Ah mas não tem emoção Eu quero emoção Eu quero abrir lá A internet Alguém bater lá E dizer Deus está mandando te dizer Eu não estou falando Igreja Presta atenção aqui Eu acredito Em revelação Deus me usa Por misericórdia Em revelação Deus me usa Por misericórdia Em profecia Mas eu vou ficar aqui No altar Só profecia Revelação Se Deus não mandar Está entendendo? Se Deus não me direcionar Aqui Eu vou fazer Porque eu tenho Que fazer Com que você pense Que eu sou usado Por Deus assim? Não Está entendendo? Então Deus vai Falar com você Ó Na palavra Aqui não tem falha Eu amo A palavra de Deus Eu amo Quando Deus Usa os vasos Dele Também Mas a palavra De Deus Não tem Erro Ela é Inerrante Aleluia Louvado seja O nome do Senhor Diga Eu vou me levantar Ih Não levantou não Levantou não Diga Eu vou Me levantar Na minha casa Diga Eu vou Profetizar Diga Diga eu vou Fazer A vontade Do Pai Na minha vida Diga aí Eu creio Que o meu Deus Vai honrar A minha fé Diga o meu Deus Vai honrar A minha fé Ô glória Dá glória Dá glória pra ele Aí Eu me lembro igreja Que quando eu tinha perdido tudo E eu estava Num apartamento E eu olhava Pra dentro Do ambiente Não tinha nada Nada Eu perdi tudo E por misericórdia O Senhor Tinha me dado um apartamento E eu olhei Assim Não vi nada Não tinha Só tinha um sofá Uma geladeira velha E eu dormia No colchão No chão Me lembro disso Aí um irmão Chegou pra mim O irmão Ele tinha uma preocupação Comigo E esse irmão É o meu esposo Hoje Mas ele tinha uma preocupação E ele dizia assim Missionária Jô Ó Tem uma pessoa Que tem Um sofá Novinho Um sofá Usou poucas vezes Aí eu fiquei feliz Um conjunto de sofá Porque eu só tinha um Um mesmo Um só E era pequenininho Aí eu fiquei feliz Da vida Eu disse Que bom Eu vou ter um outro sofá E era um conjunto de sofá Sabe o que Deus falou comigo? Diga pra ele Diga pra ele não Sabe por que Jô? Porque se você profetizar Dentro desta casa Eu vou te dar tudo novo Desse jeito Eu vou te dar tudo novo E eu comecei a profetizar Eu disse Mas Jesus Ele falou com tanto cuidado Ele está preocupado comigo Diga não Eu disse não Eu disse Ô meu irmão Obrigada Viu meu irmão Mas não Obrigada Tá Aí fui profetizar Bati nas paredes Em tudo quanto era lugar Que Deus mandou Querido Não levou um mês Deus O Senhor me deu tudo novo Tudo novo Você está entendendo? Foi hack Foi tv Foi guarda roupa Foi geladeira Daquela grande Menino Foi um mistério Ô glória Deus me deu tudo novo Porque Deus mandou Ele não disse o que ia fazer? Ele fez Está entendendo? Às vezes a gente fica assim Ô meu Deus Eu não vou ter condição Se Deus mandou Querido Ele garante Fica de pé Na presença do Senhor Aleluia Deus está levantando Déboras Neste tempo Deus está levantando Déboros Cadê os Déboros? Deus está levantando Isso mesmo meu filho Ô glória Deus está levantando Homens e mulheres De coragem Neste tempo De intrepidez De ousadia Que parte para cima Sem medo Aleluia Que parte para cima Assim do adversário Sem medo Aleluia Não corre Não corre de uma macuma Não meu Deus Eu estou ouvindo a macuma Deixa eu correr Que nada meu irmão Repreende e passa Porque ele não tem poder Você está entendendo? Ele não tem poder Contra aquele que serve ao Senhor E que está debaixo Da palavra Dele Que está debaixo Da legalidade Está debaixo Da palavra Da autoridade Da palavra Ele não tem poder Aleluia Levante a sua mão Para o alto E comece a aclamar Ao teu Deus E dizer Senhor Eu quero sair daqui Com uma posição Eu não quero mais Ficar na minha casa Desse jeito Eu quero me levantar Eu quero clamar Eu quero jejuar Eu quero orar Profetizar Eu quero o novo De Deus Na minha vida Fale para o teu Deus Aí Fale para o teu Deus Eu quero o novo Senhor É o novo É o teu novo É o teu novo Aleluia Aleluia Oh glória É o novo de Deus Querido Aleluia É o novo de Deus Para a sua vida O Senhor Está liberando Nessa noite Aleluia Deus Ele faz Sozinho Mas ele Preferiu Fazer Através De você Aleluia Quando Lázaro Estava Dentro daquela Sepultura Os discípulos Se aproximaram Aí ele disse Tirai A pedra Um sopro dele Podia fazer A pedra sair Mas ele disse Tirai A pedra Aquilo que você Precisa fazer Não é Deus Que vai fazer E aquilo que é Para Deus Fazer Não é você Que tem que Passar Na frente Porque tem gente Que quer ser Deus Tem gente Que quer fazer Só o que Deus Pode fazer E tem gente Que não quer fazer O que é Para ele Fazer Deus está Dizendo Para você Aleluia Faz a tua Parte Faz a tua Parte Faz a tua Parte E tu verás O que eu farei Na tua Casa Faz a tua Parte E tu verás O que eu Vou fazer Na tua Casa Eu quero Te levantar Eu quero Te levantar Eu quero Salvar A tua Família E é através De você Eu quero Trazer Prosperidade Para o teu Lar E é através De você É você Que tem Que atrair O novo De Deus Para a sua Vida Clama ao Senhor Nessa noite Clama ao Senhor Diz para ele Pai Eu quero Estratégia Tua Senhor Além Daquilo Que o Senhor Já fala Para mim Para me fazer Que é orar Que é ler A palavra Que é jejuar Me dê Estratégias Eu preciso Das tuas Estratégias Porque eu preciso Avançar Eu quero Sair Dessa situação De prostração De medo Eu quero Avançar Eu quero Novo Eu quero Novo Eu quero Novo Eu quero Eu quero Eu quero Novo Senhor Aleluia Abre a tua boca Querida E começa a aclamar Abre a tua boca E começa a aclamar Abre a tua boca E começa a aclamar Abre a tua boca E começa a aclamar Fala para o teu Deus Aí Deus Eu preciso De ti Eu preciso Senhor Que o Senhor Me instrua Eu preciso Meu Senhor Que tu me deixe Estratégia Eu quero Sair Deste lugar De mordidão Eu quero Sair Deste lugar De prostração Me ajuda Me ajuda Se não quiser Me ajuda Ele é Deus Se a porta abrir Me ajuda Ele é Deus Me ajuda Me ajuda Me ajuda Legenda Adriana Zanotto